É sempre renovador, é sempre estimulante nós percebermos um trabalho desse tão consistente, tão imponente e mexendo com a emoção dessas toadas tradicionais e, de certa maneira, colocada aí para o Maranhão e para o mundo através desse trabalho do grupo nosso, Barrica, e agora ganhar essa projeção, de uma certa maneira, com um belo arranjo, uma bela produção. E essa música e essas músicas todas que estão dentro desse novo momento, desse belo trabalho deste grupo, é para a cabeça e o Brasil conhecer e, através dele, a gente. E o Inácio, essa interpretação e todos os músicos que participaram do Clarião Terreiro. Vamos nessa! Já clareou o terreiro, ela não está aqui, meu avô, ela já se foi. O brilho das estrelas é frio de amor, amor, amor. É pavio de vela que o tempo carrega e o vento apagou. É luz que vem perdida, infinita vida, que não se encontrou. É o avião da mata, se mata e apaga. É luz de ireira, é pavio de um ar. É luz de ireiro, é fogo de palha. É mar e a celeste nas águas a queimar. É o sol se pôr, derrete-a na praia É lâmpada acesa, é o sol, vaga, lume temporal É o fim do espetáculo, de luzes no palco É lua minguante, farol já distante Que queima em bom fim e nunca se alcança Nem em outra dança, dança meu amor Já clareou o terreiro, ela não está aqui meu amor Ela já se foi, o brilho das estrelas É frio de amor, amor, amor É pavio de vela, que o tempo carrega E o vento apagou É luz que vem perdida Infinita vida que não se encontrou É lampião que mata, se mata, apaga É luz de candeeiro, é fogo de palha É mar e a celeste, nas águas a queimar É o sol se pôr, derrete-a na praia É lâmpada acesa, é o sol, vaga, lume temporal É o fim do espetáculo, de luzes no palco É lua minguante, farol já distante Que queima em bom fim e nunca se alcança Nem em outra dança, dança meu boy Dança, dança meu boy Meu boy, meu boy O sol... O sol... O sol... O sol... O sol... Quem é horrível por teırım Todo é sério... Do trigo quand- Geme Murderte A Links A Link A Link A Link Obrigado.